Música Então estamos abertos às perguntas, questões. Alguém gostaria? Boa tarde. Eu sou Rosaura e queria fazer um comentário muito breve, a partir do que eu pude ver hoje, que foi a fala da Tamara, da fala da Dapara para cá. Não tive a oportunidade de participar de manhã. Infelizmente, perdi tudo o que vocês ganharam. E quanto mais eu tenho estudado, mais eu tenho procurado encontrar um jeito simples de dizer, talvez, conceitos que são tratados teoricamente, muitas vezes de uma maneira um pouco hermética, um pouco inacessível, ou às vezes com palavras difíceis, que eu tenho procurado sempre fazer uma tradução simples no sentido bom, e não no sentido de ser simplório ou barateado. E eu fiquei ouvindo a Tamara, depois a Cris, depois você, Ana e o Guilherme. E uma coisa que eu tenho tentado simplificar do que o Novoa diz, que é a indissociação existente entre pessoalidade e profissionalidade, eu tenho procurado traduzir isso de uma maneira simples, que é o profissional mora dentro de uma pessoa. Quando a Cris conta sobre a mal-humorada, que depois começa a brincar, ela teve a chance ali, me parece, de ser tocada como pessoa. Talvez, pessoalmente, ela não tivesse tido ainda a chance de demonstrar o que a atividade da brincadeira, dos vulcões, trouxe e tudo mais. Da mesma maneira, ouvindo as duas professoras falarem da própria experiência e vocês fundamentarem, a gente poderia dizer que dentro do aluno mora uma criança, ou que todo aluno mora dentro de uma criança. Me parece que as soluções humanizadoras e estéticas que a gente pode encontrar, as melhores possíveis para a escola, para a nossa profissão, para a docência, para a nossa condição, é simples assim. Na escola vivem profissionais que são pessoas, e nas salas de aula vivem alunos que são pessoas também, crianças, jovens e adolescentes. Eu acho que, se a gente for por essa via que é simples, a dureza da escola que a gente tem visto hoje se suaviza. Eu fiquei pensando isso e queria compartilhar com vocês. Muito bom, Rosa Aura. Acho que é isso mesmo, estou na escola mais leve. Tinha alguém lá atrás. Raul. Tem aqui antes, Raul. Depois você. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que estou aprendendo muito aqui, que tem sido, que esse dia tem sido muito especial, por ouvir depoimentos, apresentações de trabalhos que dizem respeito a esse grupo, que tem tomado como desafio pensar a prática docente a partir de outras referências, e com isso produzir outras práticas. Não é para tirar o encantamento, porque o encantamento é demais, que eu estou tendo com todo o trabalho aqui. mas, assim, a minha pergunta, que eu acho que ela, de certa maneira, ela está rondando aqui, quando se pergunta, e as parcerias? Conseguiram fazer parceria na escola? Me parece que é uma pergunta, sim, do poder que a gente possa ter para contaminar o sistema de ensino, as redes, os trabalhos das redes. Então, minha pergunta é só essa. Vocês têm conseguido um diálogo, fazer alguma penetração maior no sistema? Dialogar a partir da riqueza de produção, desse outro fazer que vocês vêm produzindo aqui, de forma que as secretarias de educação, os gestores públicos hoje, possam dizer, olha, o paradigma da racionalidade técnica, que padroniza, homogeniza, que pressiona cada vez mais o professor a seguir padrões, a ter suas prescrições, a ter bancos de atividades, bancos de avaliação, bancos de tudo mais, retirando dele a autonomia, tem tido alguma repercussão? Está chegando? Como é que vocês têm um pouco lidado com essa realidade? Bom, felizmente, ao ser professor, ao ser estudante e professor, não dá para esquecer da famosa verve dos historiadores. É preciso ter paciência, e paciência histórica. É preciso ter humildade, talvez humildade histórica. O que eu tenho visto é que brechas são poucas, mas potentes são aqueles que as penetram. Às vezes chama Cristina, às vezes chama Tamara, às vezes chama Marcemino. E demora a gente encontrar professores assim. Porque o sistema, como diz a famosa musiquinha do Pink Floyd, é um sistema de educação massacrante. Um sistema todo. E o sistema todo não é só o sistema de ensino público. É qualquer sistema. qualquer sistema numa sociedade capitalista moderna que, de uma certa maneira, não consegue dar respostas às necessidades individuais. Ela só pode dar respostas às necessidades massificantes e, infelizmente, de um único horizonte, o do capital. O horizonte do trabalho não se apresenta. O que nós temos visto e experimentado com o grupo de terça do CHPEC, o seminário de pesquisa, as edições do Fala, é que há professores, há professoras, desculpem, há professoras e professores que se constroem cotidianamente e se fortalecem cotidianamente nessa relação de parceria. que, se há uma vez ou outra, alguma prefeitura, algum grupo de escolas, insurge, renasce das cinzas, porque eu acho que é importante todo mundo saber disso, há inúmeras exemplares e maravilhosas experiências docentes de escolas públicas brasileiras desde o seu advento em 1800 e pico, que começou com pequenos sistemas e que se perderam porque professoras e professores deixaram de narrar, mas que, felizmente, alguns historiadores as recuperam em décadas anteriores e que nos mostram que professoras e professores constroem cotidianamente possibilidades. a gente sabe que é mais difícil observar um sistema, a gente sabe que é mais difícil isso se constituir como uma grande homogeneidade, por quê? porque é essa individualidade e essa singularidade que precisa se relacionar com os estudantes e nessa relação não haverá um único sistema para todos os professores, não haverá um único sistema para todos os estudantes. As escolas com quem, porventura, temos contato se constroem com projetos pedagógicos muito diferentes e há projetos, acreditem, maravilhosos de professoras que estão sentadas aqui nessa sessão, nessa sala e que elas se sentem bem com a escola, mas solitárias do sistema porque só podem fazer o que fazem porque constituíram um pequeno coletivo aonde estão. Mas se acontecer do azar, da pontuação, gerar uma remoção, elas farão sozinhas o que já fazem coletivamente numa determinada escola. Estou mentindo, Eliana? Estou não, não é? Esse é o dado de realidade. O que a gente precisa criar sensivelmente são fóruns, espaços, coletivos, sistemáticos, frequentes, para que a reflexão e a reflexividade constituam um potente instrumento de existência docente e de reexistência a uma determinada docência imposta pelo sistema. Olha, Lana, quando eu ouço essa sua pergunta, você falou que a gente estava falando muito de entusiasmo e eu acho que essa é, na verdade, a palavra que nos move. Se eu pensar que quando a gente tem uma pesquisa na área de medicina sobre, sei lá, reconstrução de uma mama com câncer, ela demora cinco anos para sair da pesquisa e entrar no centro cirúrgico. se eu pensar em termos de educação, demora cinquenta anos para sair de um estudo e ir para a sala de aula. Então, acho que a concorrência já é desleal. E eu acho que quando a gente busca produzir conhecimento num grupo de pesquisa como o GPEC, o que a gente vem pensando é que nós estamos atuando na formação de professores, seja no curso de pedagogia, seja nos cursos de licenciatura. E, se eu pensar que eu sou professora há vinte e oito anos e que a cada semestre passaram por mim quarenta, cinquenta alunos, nós temos mais de duas mil pessoas entusiasmadas. eu acredito profundamente que a gente tem conseguido fazer com que os alunos se encantem com a escola. E acho que, especialmente quando a gente escreve para professores, então, o que a Rosaura disse, não é só um detalhe, tentar traduzir aquilo que é dito para os professores, não que os professores não tenham capacidade de compreender, mas que seja mais palatável e seja mais possível de os professores se identificar quando a gente escreve artigos que os professores, pensando que a nossa audiência são os professores. Eu já tenho uma instituição de um evento nacional super conhecido que ele já me negou três ou quatro ou doze vezes a participação, dizendo que a minha fala é muito coloquial. para ir para aquele evento que é só de chupchura. Então, eu não quero mudar a minha fala, eu não quero deixar de dizer dessa maneira para os professores, para os atuais e para os futuros, porque eu acho que é assim que nós temos possibilidade de trabalhar na direção, de tornar cada vez mais real a utopia e de transformar essa escola cotidiana. Eu acho que nem o Renato Janine vai conseguir fazer a grande mudança que a gente queria em termos da pátria educadora. Uma pessoa que estava aí dentro de uma universidade pesquisando sobre formação de professores e educação tem possibilidades, porque não é só algo que depende do desejo dele. Existe todo um sistema por trás. Mais alguém? Raul vai perguntar? Então vem. Boa tarde. Na mesa da manhã da Nana e do professor João Francisco, a Gabriela fez uma ótima pergunta dizendo que com tudo que se aprende no curso de pedagogia na hora que você chega na prática não é isso Gabriela? Começam a aparecer várias situações que você jamais previu, jamais te foram ensinadas como resolver. E a Nana deu uma sugestão que é não tem como num curso de formação já mostrar de antemão todas as possíveis soluções, então o jeito é formar bons perguntadeiros que vão se perguntar o tempo inteiro o que eu faço agora. Então nesse contexto eu gostaria de colocar para a mesa a pergunta então como que a gente forma bons perguntadeiros nos cursos de formação. Obrigado. Raul, você está reprovado, tá bom querido? Não é bem uma pergunta, eu queria só colocar que em relação a que a colega de Minas perguntou do GPEC, da contaminação que se dá, eu acho que eu gostaria de dar o meu depoimento que eu participo do Fala Outra Escola desde a segunda, do segundo Fala, já estamos indo para o sétimo, então, eu não sei exatamente em relação a números, mas com certeza foi um evento que veio crescendo bastante, e da última vez eu participei como fazendo parte da equipe de organização e assim, a gente percebe muito o quanto que as pessoas se envolvem e ficam felizes por poder desfrutar desse espaço, que é o Fala Outra Escola, então eu acho que esse é uma das brechas que o GPEC vem cavando e que tem dado muito resultado, porque a cada dois anos são muitas pessoas que vêm e trocam ideias e trocam experiências, e eu acho que isso é muito bom para o grupo. Bom, eu acho que a gente podia passar esse restinho de ano conversando sobre isso, como formar alunos perguntadores, mas eu acho que mais importante do que qualquer coisa que a gente diga é a gente fazer com que os alunos duvidem do que a gente está dizendo. Eu tenho dito muito isso para os meus alunos, especialmente nesse semestre. Por que a gente sugere leituras de artigos? Para que você não tenha só a minha visão sobre o que está sendo dito. suspeite da minha verdade, suspeite da minha certeza. Então, acho que qualquer que seja o movimento nessa direção, nós temos que, e eu acho que você tem razão, Raul, acho que a ideia é ensinar mesmo o aluno perguntar, mas é sempre no sentido de problematizar aquilo que está acontecendo no seu cotidiano. Então, mesmo numa sala de aula, que a gente está numa disciplina teórica, o aluno não pode passar impunemente por esse semestre sem fazer perguntas para aquilo que está acontecendo com ele. Então, acho que, principalmente, é fazer perguntas. Tem um autor que a gente conhece, o Guilherme e eu, que é o Francis Lê Nery de Souza, da Universidade de Aveiro, que ele fez uma pesquisa exatamente sobre as perguntas que os alunos fazem. E ele disse, os professores fazem perguntas para os alunos a cada dois minutos. Com que frequência os alunos perguntam aos professores? E aí nós estamos falando de universidade, não estamos falando de escola básica. E ele descobriu que os alunos perguntam uma vez por semana. Os professores a cada dois minutos. Os alunos uma vez por semana. Então, nós temos que nos indignar com isso e alterar essa forma. eu acho que, principalmente, sugerindo para os alunos que a nossa resposta não é a única. Eu só sei dizer a partir daquilo que eu acredito, mas não é só essa possibilidade de verdade. E aí, nesse sentido, eu acho que, assim, um autor que nos foi apresentado pelo professor Jorge La Roça, que foi o Jacques Rancière, no livro O Mestre Ignorante, tem nos ajudado muito. E foi muito interessante que uma avaliação que eu fiz recentemente de uma disciplina a qual eu tive o privilégio de ter a participação de duas excelentes professoras, a professora Vanessa e a professora Juliana, elas indicaram vários aspectos positivos, mas o negativo foi que, naquele semestre, eu esqueci de apresentar O Mestre Ignorante. Porque no livro sobre emancipação intelectual, que é o sub-tema do livro O Mestre Ignorante, as perguntas, o que vês, o que pensas sobre o que vês e o que fazes com o que pensas sobre o que vês, abarca uma dimensão ética e estética da relação entre os sujeitos muito contundente. Então, um exercício que eu proponho para os alunos que, quando chegam na disciplina prática de ensino, que naquele semestre eu tinha esquecido de fazer, é o que vocês viram nas disciplinas anteriores? Ah, eu vi, a professora deu... Não, não quero saber o que a professora ou o professor deu. eu quero saber o que você viu da disciplina ou o que você rememora que lhe tocou da disciplina. Isso é angustiante para os estudantes, porque essa pergunta nunca foi feita para eles. depois dessa, tem... Se você viu isso, eu me pergunto, o que você pensa sobre isso? Mas não é o que o senhor quer saber? Não. É o que você pensa sobre o que você disse que viu. Mas eu não sei se o que eu vi está certo, mas eu acredito que o que você viu está visto. mas o que você pensou sobre isso? Muitos não pensaram e passam a pensar. E é com isso que eles começam a saber talvez o que eles podem fazer. É essa hora que outras perguntas aparecem. É um caldo de perguntas que nos orienta a estudar. Às vezes mais matemática, às vezes mais alfabetização, às vezes mais afetividade, às vezes mais gestão pedagógica. Então, acho que é nesse exercício de implicar o sujeito no seu próprio processo de aprendizado é que a gente pode ensinar a perguntar. Isso porque a professora Andragão disse ao final temos que ser bons aprendizes. Essa é a nossa profissão. Mas não é professor? Sim. a profissão de professor é de aprendermos. Aprendemos com os nossos novos estudantes, aprendemos com os nossos novos colegas. Essa é a profissão docente, porque essa é a profissão, esse é o jeito que nós aprendemos como ensinar. Não tem jeito de não perguntar quem é você para a gente poder ensinar, se a gente não se pergunta. E ao se perguntar, como bem falou a Tamara quem é você para os estudantes, ela também não esquece de perguntar para ela mesma. Se a Tamara falou isso, deve ser verdade. A gente tem que se perguntar o que nós, o que eu sou como professora. Então, esse exercício a gente ensina porque a gente aprende todo dia. muito bem. Queria agradecer a Ana, ao Guilherme por compor em essa mesa e nos mostrar que é necessário experienciar, caminhar, sentir, dialogar. Assim, escrever para narrar e ao contar eu aprendo com o outro. Pois assim, tornar-se professora é educar a sensibilidade para ouvir, negociar, confiar e junto ao outro desvendar novos horizontes de vida e de trabalho possível e fazer uma escola a outra. Obrigada.